Eu quero te furar Me dá tua bu, me dá tua bu Tua boneca papi Te dou o meu cá, te dou o meu cá O meu cacho grisalho Pegar os teus peis, pegar os teus peis Os teus peixes no rio Comer o teu cu, comer o teu cu O teu cural de milho Te ver a xoxó, te ver a xoxó A chorar contente Nessa sua bu, nessa sua bu Nessa busca de um filho Eu quero te furar Te furar a orelha Pra pôr o meu pin, pra pôr o meu pin O meu pin do ricalho Me dá tua bu, me dá tua bu Tua boneca barbi Te dou o meu cá, te dou o meu cá O meu cacho grisalho Pegar os teus peis, pegar os teus peis Os teus peixes no rio Comer o teu cu, comer o teu cu O teu cural de milho Te ver a xoxó, te ver a xoxó A chorar contente Nessa sua bu, nessa sua bu Nessa busca de um filho